Estive no Piauí, conheci a Isabel, fiquei encantada com o ser humano Isabel e o projeto, esse pacto com as crianças. Eu sempre digo a criança é o futuro do nosso país e essa preocupação dela quando ela soube do projeto da padaria artesanal, ela se interessou muito porque através da padaria artesanal pode qualificar as mães e as crianças terem uma alimentação mais saudável. Porque o que nós ensinamos aqui são 10 tipos de pães, nutritivos, saborosos e de alto valor comercial. E são baratos e rapidamente dá para se vender, né? Então eu falei isso para a Isabel e ela se interessou e já tinha vindo mais uma vez aqui no começo de janeiro, ela esteve em Brasília e hoje ela trouxe 10 pessoas e dia 21 vão vir mais 12 pessoas. Então ela vai espalhar pelo Piauí a padaria artesanal. Então para mim é uma honra, é uma alegria. Muito honrada de estar aqui junto com a dona Lu, que é um encanto. Eu fiquei impressionada com a sua delicadeza, a sua simplicidade, a sua sensibilidade, com esse olhar voltado ao próximo. Então nós estamos aqui com o Pacto pelas Crianças do Piauí fazendo essa parceria com a padaria artesanal e nós também tivemos o apoio da Secretaria de Educação e trouxemos agora 10 pessoas para serem capacitadas na panificação, na produção de 10 receitas diferentes de pães. E isso vai ser muito importante porque além de matar a fome, a gente vai combater a insegurança alimentar das nossas crianças e também poder capacitar esses profissionais na produção do pão.